Você que está precisando montar um só automotivo de qualidade e com ótimo custo-benefício, é na Expert Electronics. Melhores preços e melhor atendimento. Link na descrição. Olha que eu moro na fazenda pela simplicidade, mas tenho um apartamento no centro da cidade. Tenho muitos cavalos, tem carro importado, no final de semana eu tô correndo gado. Olha que eu moro na fazenda pela simplicidade, mas tenho um apartamento no centro da cidade. Tenho muitos cavalos, tem carro importado, no final de semana eu vou correndo gado. Eu sou o varqueiro, então troca o interior, vou gata na cidade, tô correndo gado. Agora fiquei primeiro, meu esporte é maquejada e eu amo ser vaqueiro. Eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho de fazendeiro e a mão do gado. Eu sou do interior, tenho três amores, cava mulher e gado. Olha que eu sou do interior, faqueiro preparado, filho de fazendeiro e a mão do gado. Eu sou do interior, tenho três amores, cava mulher e gado. Bora representar a fazenda pelo meu pai, meu roqueiro. Equipe da motel de Lagoa e a Rússia. Olha o barastério, bora 12, JCTK. Fernandes, vem do paredão. Moro na fazenda pela simplicidade, mas tenho um apartamento no centro da cidade. Tenho muitos cavalos, tem carro importado, no final de semana eu vou correndo gado. Eu sou da fazenda pela simplicidade, eu tenho um apartamento no centro da cidade. Tenho muitos cavalos, tem carro importado, no final de semana eu vou correndo gado. Eu sou raqueiro.